Olá pessoas desse canal, hoje tá aquele dia assim ó Bom que eu vou fazer uma mesa Acreditem se quiser, mas eu ainda tô trabalhando com os pedaços que sobraram da cozinha Sobrou bastante coisa, então vou usar esse compensado naval que sobrou pra fazer uma mesa pro meu computador ali A mesa que eu uso pra editar os vídeos Eu falei que ia começar a trazer meus desenhos pra vocês, pra vocês verem um pouco do processo E esse aqui é o desenho da mesa que eu vou construir hoje O meu celular tem essa canetinha aqui ó, e eu sempre desenho no celular, por isso que eu vou mostrar na tela do celular mesmo Mas como que vai ser? Vai ser um tampo branco de fórmica E atrás desse tampo vai ter um buraco, onde eu vou colocar um filtro de linha e ligar todas as tomadas aqui E daí eu vou passar os fios e vou esconder todos os fios aqui dentro dessa caixinha que vai ter aqui Vou usar compensado naval pra fazer tudo, aqui no tampo vai ter um corte em 45 graus, que eu vou fazer com a tupia As perninhas vão ser de compensado naval engrossado Então ela vai ser um pouquinho mais grossa E vai ser tudo feito com a lateral do compensado aparente acima Essa daqui é minha mesa atual, uma mesa improvisadona É um tampo de MDF que eu fiz em cima de dois cavaletes A Luana usava essa mesa e depois eu comecei a usar Mas o que me incomoda mesmo é essa quantidade de fio que fica em cima da mesa Aí eu pensei, não tenho dinheiro pra comprar teclado, mouse, fone de ouvido sem fio Mas eu tenho habilidade pra fazer uma mesa nova Então a ideia é fazer uma mesa mais bonita e fazer aquela tampinha atrás pra poder esconder todos esses fios Antes eu pensava que a minha mesa era muito grande Mas daí eu tive que comprar a impressora e vi que a mesa tá no tamanho certo Depois, mais pra frente, provavelmente eu faço um móvelzinho desse só pra colocar impressora e guardar papel Então se você quer um vídeo desse móvelzinho só de guardar impressora e papel Já comenta aí já que você quer esse móvelzinho pra eu saber se eu gravo esse vídeo ou não Ou se eu faço só pra mim sem vídeo Então eu vou começar hoje, se eu vou terminar hoje, não sei E a minha parede lá atrás, ó, eu já passei massa, tava caminhando e disse que essa oficina tá caminhando Uma tábua desse tamanho aqui eu não consigo passar na minha serra Porque a minha serra tem um limite de corte Vou usar aqui o meu guia pra corte pra circular Então eu vou fazer primeiro o tampo que vai ter 78cm por 1,30m Coloquei aqui o meu guia bem exatamente em cima da linha porque o disco da serra corta aqui, né? Tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer esse guia pra cortar com a serra circular E agora que eu tenho o coletor de pó, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer esse corte e com a mangueira do aspirador aqui O ideal seria se eu tivesse uma impressora 3D, né? Que daí eu fazia um suporte bem certinho aqui pra encaixar aqui e ligar no aspirador Mas acho que vai funcionar também Eu não vi que a câmera pra eu gravar, mas aqui ó Tá feito o primeiro corte, eu vou mudar o guia de posição Vou fazer outro corte e daí eu já tenho praticamente o tampo Ai que delícia Eu ia terminar primeiro o tampo pra depois fazer as outras peças Mas eu decidi que eu vou cortar tudo já dessa chabona E daí eu consigo tirar ela daqui já Então eu vou cortar 8 peças também de 74cm por 12cm Uma delas eu vou fazer bem certinho e depois eu vou fazer uma cópia delas Então eu coloquei 1cm de sobra tanto aqui na borda quanto aqui Pra depois eu conseguir copiar certinho Eu tenho duas cortadas e vou cortar o resto com a ticotica Já vou cortar todas as peças já pra ficar mais fácil Então aqui eu vou tirar dois pedaços de 1,10m por 6cm E dois pedaços de 54cm por 6cm também Bom, agora que tá tudo cortadinho ali Eu vou começar pelo tampo E uma das coisas que tem nesse projeto é a borda da mesa redonda Então eu vou colocar um pibes E vou usar ele pra arredondar o canto da borda Vou colocar aqui Vou traçar uma linha aqui E depois eu vou cortar com a ticotica os 4 cantos da mesa Pra ficar com esse cantinho redondo igual tá no meu desenho Bom, agora com as bordas arredondadas Eu vou fazer essa tampinha aqui que eu vou esconder os fios E eu tinha postado essa foto lá no meu Instagram Você pode me seguir lá no Instagram Esse aqui ó, é o meu endereço no Instagram E as pessoas deram uma ideia de colocar esse furo aqui Bem aqui no meio Pra esconder os fios É isso que eu vou fazer aqui nesse projeto Porque eu achei que foi uma ideia muito boa Então eu vou marcar onde vai ficar essa tampinha Que eu vou esconder os fios E vou marcar na minha mesa Então eu vou falar como que eu medir aqui Caso você vá fazer uma mesa igual a essa Queira fazer uma tampinha exatamente desse tamanho Coloquei aqui da borda, ó 23 centímetros Pra ficar bem escondido atrás do monitor Dividi também aqui na metade Coloquei 20 centímetros pra cá 20 centímetros pra lá E 10 centímetros aqui da parte de trás da mesa Aqui ficou com 40 centímetros Por 13 centímetros Eu acho que vai ser o suficiente Vou colocar um filtro de linha aqui E esconder toda a tomadinha Tudo aqui dentro Eu vou cortar essa tampa aqui E fazer um buraco na mesa Mas pra ficar igual os cantos aqui Acho que vai ficar mais bonito Vai ficar mais parecido com o meu desenho também Eu vou arredondar essas bordas aqui Vou usar um cano Vai dar certinho aqui O tamanho que eu preciso Nem sei se vocês conseguiram ver esse corte direito Porque a tábua começou a dançar em cima da mesa Mas olha aqui Como aqui vai ficar ruim de lixar Eu tentei fazer um pouco mais próximo da linha E aqui deu uma vassourada, ó Deu uma vacilada Tico-tico Comeu bem em cima Vou ter que tirar na lixa Aqui ficou um pouquinho pra fora do risco Porque eu consigo até dar uma melhorada na tico-tico Aqui dá pra tirar na lixa Dá pra tirar na lixa E aqui eu vou ter que tirar pra tico-tico também Ficou bem melhor Ficou assim... 100% uniforme Não Mas assim, a olho nu não dá pra ver nada Só dá pra ver se colocar uma régua Ou ter alguma coisa Como eu tive que fazer uma alteração assim Na lixa aqui Se eu fosse tentar usar isso aqui Não ia dar boa Ele vai ficar um pouco torno Não vai encaixar direito E eu quero que fique bem bonitinho isso aqui Vou encaixar essa madeirinha aqui E vou riscar pela parte de baixo Confesso que eu achei que ia ser bem mais fácil Fazer bem certinho pra encaixar ali Mas no fim tive que lixar bastante E ali no buraco ali não entra a lixadeira Então teve que ser na mão mesmo Compensação, olha só isso Bem certinho E agora que o tampo andou Eu vou fazer as pernas na mesa Mas eu vou fazer uma perna só Vou fazer ela bem certinha Bem nas medidas Bem perfeitinha Porque daí eu copio todas as outras peças na tupia Esse é um dos maiores benefícios da tupia Vocês vão ver porquê Aqui tá no esquadro bem certinho Eu acho que eu vou mudar alguma coisa ainda Mas eu vou marcar aqui pra ver como é que fica Então na parte de baixo Seis centímetros Setenta e quatro centímetros Esse é o tamanho do pé E aqui na parte de cima Doze centímetros Eu traço uma linha aqui Pra fazer o pezinho inclinado Essa peça aqui seria o meu pé Mas eu tô achando que se ela ficar um pouco menor aqui Talvez fique mais bonito Quatro centímetros? Três centímetros? Vou colocar três centímetros Aqui vai ser três e ali em cima vai ser doze Rabisco um monte pra cortar só uma vez, né? Agora eu gostei Toda essa parte aqui eu vou tirar E esse daqui vai ser a peça valendo Que vai ser meu molde Pra as outras peças também Tá aqui A minha perna que vai ser o molde Pra todas as outras pernas Preciso de fita dupla face agora Porém acabou minha fita dupla face Porque alguém veio aqui na minha piscina Catou minha fita dupla face e gastou Eu vou ter que sair e comprar fita dupla face Já tá um pouco tarde Então volto amanhã Voltei e tenho dupla face Vamos replicar todas as pernas da mesa Primeira coisa que eu tenho que fazer É cortar mais ou menos Aonde vai ser Onde vai ficar a perna, né? Então eu vou colocar essa daqui por cima Só pra ter diferença E vou riscar Então mais ou menos aqui Tem mais uma perna da mesa E eu vou cortar essa parte aqui com a tico-tico Não vou cortar exatamente em cima da linha Eu vou cortar tipo aqui assim, ó Que daí o resto eu vou tirar na tupia Quando eu tiver copiando a peça Então vou fazer isso com todas essas aqui E daí depois eu corto tudo na tico-tico Voltei e meia, a galera me pergunta Qual tico-tico que eu compro? Eu indico essa daqui que é a DW300BR Da DW300BR Assim, corta que nem manteiga Só vou dizer isso Tem um vídeo aqui no canal falando mais dessa tico-tico Ela é um pouco mais cara que as outras Mas assim, no meu ponto de vista Vale todo investimento Todas as ferramentas que eu estou usando Pra fazer essa mesa Vão estar aqui na descrição desse vídeo Caso você queira comprar E claro, comprando por esses links Você ajuda esse canal Coletor de pó Se tem algumas ferramentas Tipo a tico-tico Que não tem como ir No coletor de pó Não adianta nada, né? A parte boa é que depois Eu só váro isso daqui Junto de uma vez só com o coletor Aqui eu colei já Algumas fitas dupla face Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a capinha aqui E vou encaixar bem certinho Essa perna aqui Que é a guia E ela vai ficar por cima E aqui nas laterais Vai sobrar um pouquinho de madeira Que vai ser removida com a tupia Agora vem a parte difícil, né? A parte mais difícil desse processo Que é arrancar a capinha Da fita dupla face Mas eu tenho uma técnica Enfio o estilete por debaixo Segura uma ponta e puxo Quero que fique desse jeito aqui, ó Agora eu vou passar essa peça aqui na tupia Ó, aqui dá pra ver o que vai acontecer Então a minha peça molde Ela tá por cima E a peça que eu vou replicar Tá por baixo O rolamento é o que define o tamanho Então o rolamento Ele vai correr em cima da minha peça guia E vai refilar a peça de baixo Deixando ela igual a peça de cima Então eu vou passar a peça aqui na tupia Daí eu tiro a fita dupla face E colo em outra Faço a mesma coisa Colo em outra Faço a mesma coisa E vou fazer com todas as peças isso Tá dando certo? Tá dando certo Mas tá dando triplo de trabalho Porque a minha fresa Ela não come o compensado naval inteiro E ela deixa uma rebarba Passa uma vez Daí eu tenho que descer a serra Tirar a rebarba Subir de novo Passar uma vez Descer de novo Tirar a rebarba Pra poder conseguir tirar o molde Mas assim ó Tá ficando bem perfeitinho Uma igual a outra Só que vai dar muito mais trabalho Como tudo né Tudo que eu vou fazer aqui Dá muito trabalho Aqui minha peça E esse aqui é o guia Vou repetir isso um milhão de vezes E vai dar boa Daí eu dar um pouquinho mais de trabalho Mas ó Fica uma própria perfeita da outra Pra dar menos trabalho ainda O que eu tinha que ter? Eu tinha que ter uma fresa Dessa surolamentada Que fosse maior do que a minha Então ela ia pegar direto aqui E eu ia passar uma vez só Mas como eu não tenho essa fresa Não vou sair pra comprar ela Vou trabalhar dobrado Fiz tudo isso pra poder engrossar E ter as pernas da mesa um pouquinho mais grossas né Então eu vou colar Uma na outra Pra deixar bem grosso E eu vou testar uma cola com um cruzeiro Que meu pai me deu Que é essa aqui ó Tec bond adesivo Pur 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 Na embalagem tá dizendo que dá pra fazer Escada, janela e barco Então Eu acho que vai ser o suficiente Então essa cola aqui Ela demora uns 30 minutos pra secar Então eu vou colocar a cola aqui E vou colocar um pouco de super cola também Pra secar na hora Olha parece uma cola bem Desgranhenta Seja você mesmo Seu próprio grampo de mercenaria Vou colocar um peso em cima disso daqui E vou esperar secar 30 minutos E vou colar as outras também E aqui no meu desenho Eu tinha feito um chanfro No canto do tampo em 45 graus Vou virar o tampo do lado contrário E vou passar uma fresa de 45 graus Aqui pra fazer um chanfro em toda essa peça Gostei hein? Vai ficar bonita mesmo Como sempre o compensado tem aquelas falinhas Então eu vou aproveitar aqui Tenho bastante serragem de compensado E vou colocar um pouco de super cola E pingar aqui pra selar tudo isso Daí eu já vou dar uma lixada nesse tampo Deixar ele meio pronto Enquanto ainda tá secando aquela cola das pernas Já vou adiantar Já vou parafusar A armação que vai ser parafusada nas pernas E no tampo Eu vou colar as menores aqui E depois eu coloco uns parafusos aqui pela lateral Quando eu fui parafusar aqui A parte de baixo eu não vi E deu uma rachada Então eu joguei um pouco de super cola ali E prendi o compensado naval pra ele colar Daí eu refaço o furo E coloco o parafusos de novo E aqui na parte de trás Eu vou fazer uma caixinha Que é onde vai ficar o meu filtro de linha Com todas as tomadas e os fios passando E essa caixinha ela vai ter um buraco Que ela vai sair aqui E aqui por detrás eu vou passar os fios Daí pra ligar na tomada Esse daqui tem 6 centímetros de altura Eu vou fazer a caixinha com 10 De altura 45 de largura Tá feita a caixinha Depois ela vai colada aqui E os fios podem sair aqui por detrás E ir até o computador Tá bem colada já as pernas na mesa E olha o jeito que ficou isso aqui A cola tipo Parece aquelas espumas expansivas Sabe? Coloquei uma fresa Com o canto arredondado E vou passar todas as pernas Pra dar uma arredondadinha Nessa borda aqui E ela conversar com aquele tampo Que tem as bordas arredondadas também Tá quase acabando Falta pouco Alguns lugares Ficou uma frestinha No compensado naval E eu não quero essa frestinha Eu sei que eu podia viver com ela Mas eu não quero Eu vou passar Massinha pra madeira Só que no meio Vou tentar não usar muito isso daqui Pra não ter que lixar muito depois E daí depois Enquanto eu deixo isso daqui secar Eu vou mexer com a fórmica Vocês não vão acreditar Eu tô com vontade de chorar Mas tô rindo Eu fiz o tampo da mesa Sem medir o tanto de fórmica que eu tinha Esse tantinho de fórmica que aqui vai faltar Eu vou ter que cortar um pedaço da mesa Na real me lasquei Porque assim Pra esse furo aqui atrás Ficar centralizado Eu vou ter que tirar um pedaço de cada lado da mesa Nunca acredito nisso 3 centímetros menos de cada lado Puta, não tem o que fazer Tem que cortar mesmo Vou tirar um pedaço de cada lado E daí eu vou arredondar o canto de novo E daí eu vou cortar 45 aqui de novo Com a tupia E daí eu consigo colar a fórmica Bora né O melhor jeito de reclamar é fazendo Mas eu vou filmar essa parte, tá Já volto quando tiver resolvido Alguns centímetros depois Sendo bem sincero Nem deu tanto trabalho assim Eu não vou entrar em muitos detalhes De como eu vou colar a fórmica Porque tem um vídeo no canal Que é só falando disso Que é colando a fórmica do campo da cozinha Vou unir essas duas partes Vou passar a tupia pra refilar a fórmica E tá pronto Isso aqui é um pente de madeira Como eu estava aqui sem fazer nada E a Luana estava tirando o saco Com a Eme estava toda descabelada E daí eu fui lá e fiz um pente Mas não dava pra pentear ela Porque o pelo do cachorro não funciona Com esse pente aqui Então eu usei esse pente pra passar cola Geralmente eu passo duas demãos dessa cola Mas eu achei que uma demão só vai ser mais do que o suficiente Então vou deixar a cola dar uma puxadinha E daí eu só encosto E tá colado pra sempre Esqueci de colar a fórmica que ela tampa Vou deixar a sacola aqui Em outro lugar pra ela secar E daí aqui eu já vou passar a tupia Pra refilar a fórmica e deixar prontinho já o campo Ficou da hora hein Eu tenho uma coisa Um cantinho dessa forma que é bem afiado Então eu vou trocar a fresa da tupia E vou passar aquela fresa de arredondar o canto Mas eu vou passar só um pouquinho Só pra ela quebrar esse canto afiado da fórmica Tá quase tudo pronto Mas assim, tô esgotado A energia assim foi embora Eu vou parar e vou continuar amanhã Vou passar uma massinha aqui Nessas laterais da mesa Porque como eu cortei Tive que diminuir um pouco Alguns furos que não tinham Acabaram aparecendo de novo Então eu só vou passar essa massinha aqui Amanhã o lixo finalizo E continua amanhã Então assim Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo Tá esperando o que pra você deixar o seu like? Você tá vendo que tô aqui 3 dias já gravando esse vídeo Só pra o seu bel prazer Então você pode me retribuir Deixando o seu like nesse vídeo É isso aí, continuamos amanhã Que frio é esse minha gente Mas hoje eu termino essa mesa Hoje acaba 100% a mesa Eu já dei uma deixada nas pernas já Ficaram assim ó Antes de colar ela Eu vou fazer um furo nessa caixinha Caso eu tenha que passar algum fio Daqui pra cá né Então eu vou fazer um furo Vou colar a caixinha E vou parafusar a armação No tampo da mesa E daí só vai faltar Montar aquele quadro Em cima da mesa Parafusar as pernas E tá pronta Ah não, também vai faltar Passar um óleozinho Pra deixar o conversado mais bonito Vou passar o óleo de tung polimerizado Que é aquele óleo que eu já usei No suporte da banana E aí vai tá pronto No meu desenho original Eu tinha feito um furo aqui Nessa tampinha Pra poder passar os fios do monitor E esconder Mas quando eu postei a foto Do meu desenho lá no Instagram Teve uma pessoa que comentou ali Faz o furo bem centralizado Que dele fica atrás do monitor E você vai ver ainda menos o fio Porque senão o fio ia ter que Caminhar e entrar por aqui Então eu vou fazer um furinho aqui Pra poder passar o fio do monitor O fio da fonte do monitor Todos os fios que tiver em cima da mesa Vão entrar por esse buraco aqui Vão entrar por aqui Antes de passar o óleo de tung no tampo Eu já vou colar essa caixinha aqui Porque se eu colar com óleo Talvez ela não fique bem colada Então eu já vou posicionar tudo Colar a caixinha E já vou colocar a armação do tampo também Vou usar esse tipo de cantoneiro aqui Pra prender a armação no tampo Do quase 5 centímetros da borda E aqui na parte de trás Ficou com 6,5 E aqui na parte da frente Vai ficar um pouquinho maior Com 11 centímetros Isso aí Então agora eu vou colar a caixinha aqui Que vai segurar as tomadas Só que antes de colar a caixinha Eu preciso colocar uma travinha aqui Porque a tampa Se eu não colocar nenhuma trava Ela vai acabar caindo pra dentro da caixinha Então como que eu posso resolver isso De um jeito bem simples? Vou cortar um pedacinho de madeira E vou colocar aqui Quando eu soltar a tampa lá por cima Ela não vai cair dentro da caixinha Agora eu vou colar a caixinha aqui Aqui ficou uma frestinha Descompensada Eu vou colocar mais um aqui no meio Só pra apertar E ele ficar aqui na posição Aproveite de ver uma cagada que eu fiz Coloquei bem no cantinho isso daqui Quando eu for colocar o pezinho Ele vai me atrapalhar um pouco Então eu vou ter que mover ele pra cá Agora sim Só falta a cerejinha do bolo Eu já posso levá-la pra minha sala pra montar E aí 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 Então é isso gente Foi assim que ficou minha mesa Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei muito o jeito que foi minha mesa Luana falou que parece aquelas mesas de escola Por causa dos cantos arredondados e compensado naval Se você também gostou dessa mesa Deixa o seu like Se você queria ter uma mesa igual a essa Comenta aí também no canal A gente tem mais de 100 mil inscritos no canal Eu quero 100 mil likes nesse vídeo A impressora por enquanto Ela vai ficar aqui em cima da mesa ainda Mas talvez eu faça aquele imóvelzinho Pra colocar a impressora ali do lado do computador Porque ela é grande É um trambolhão E me incomoda um pouco Ela tá em cima da mesa Os fios ficaram todos escondidos Dentro daquela caixinha Eu coloquei uma trilha de tomada ali E daí eu plugo as coisas ali E em cima da mesa fica bem pouco fio Eu ainda vou ter que lidar com o fio Da mesa digitalizadora Do teclado E do fone de ouvido Embaixo da mesa ali Eu prendi os fios com uma fita Daquelas de prender fio mesmo Aquela fita Hellerman Ou tie-up Algumas pessoas chamam de tie-up Ainda vai ter mais um vídeo dessa mesa aqui Que eu vou instalar um negócio dela Que eu acho que vocês vão curtir bastante Então se inscreve aí Pra você não perder esse vídeo Muito obrigado aos membros desse canal Por estarem sempre apoiando a gente aqui Muito obrigado a todo mundo Que sempre deixa like e comentário Então é isso gente Até o próximo vídeo Um beijo e tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON